O samba é lá que eu vou, procura na batida perfeita O samba, ela, ela acabou O bicho tá pegando, a chapa esquenta O tempo passa, mas a evolução é lenta Não tenho pressa, velocidade é essa Não há nada nesse mundo, combate, que me estressa Porém, há um caso diferente que envolve toda a minha gente Já tem, não sei puxa de ninguém, cada um é tudo bem Atitude, amor e respeito também Eu vou no samba, mexer, se for no partido Vê nessa classe de fume, eles roubam Proteger a raiz, manter os frutos Já disse, velha de dado, quem tá junto, tá junto Eu tô junto, e junto carrego meu orgulho Suburbano, porfixo, sem o lugar no mundo A coisa é que o dinheiro não paga, cê sabe como é O eu e a corda é criou, só de mulher Não vou bater na rosa e se a moça pisar na sopa Mas vou ficar bolado se o povo cagar na rosa Batoré no microfone, cortando o espolo da Domi Madruga cê vai de pedra, não dá nem fute a na jota James Bond ou nem o outro, meu bonde é muito escroto Proibido, gato, mole, rato, velho, beijo e morro Não pode me olhar torto, que essa aqui é minha quadrilha Tô com a família, eu peço E eu falei que o diretoria No samba, ela é lá que eu vou Na procura da batida perfeita No samba, ela é lá que eu vou No samba, ela é lá que eu vou Na procura da batida perfeita Chama os moleques, chama Chama os moleques, chama Chama os moleques, chama Chama os moleques, chama E joga as carne na brasa Chama as chamas, amiga E faz a fecha lá em casa Chama a fugaça, iluminação Palco pra fazer Não esquece, moleque Vamos pegar as garrafas Chama assim, não tá certo Erra aí pra mim, as malucas Tô uma canela por dela Que sangue é de breguetão Chama com o que? Geral que quer Namorar, mas é Essa é pra chamar Pinto, brisa Só tem maluco no pedaço Meu simbado Maluco tá lançando pedaço Eu sou simbado Tá conseguindo, foi no sentido Pra outros tá mais de claro Só quero três minas das doces E mais um trago, irmão Me chamo o Zé Tcherno e papado Chama o D251 E fala pra geral Chama as amigas Chama outras amigas Quero de bom, alto, alto, pé, direito Pra ver se tudo se acerta E essa Chama o dinheiro Limpo seus esquemas, sem treta Cadê o Gema? Hoje eu nem quero falar nisso Porque isso chama problema Então Só chama que a família é de Diretoria Não chama que a X9 Porque Chama a polícia Já quer sou back Rap, você vai na estraga Pra manter essa chama Chama o que? Chama os moleque E chama o Zé Tcherno e papado Batou a igual é E fala pra geral Chama as amigas E fala pra geral Chama as amigas E chama o Zé Tcherno e papado Batou a igual é E fala pra geral Chama as amigas E fala pra geral Falador passa mal Rapaz Falador passa mal O que? Falador passa mal Sei, 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 sei Unido agora é ser feio, amigo Unido agora é ser feio Tira a mão do meu dinheiro 7 de setembro a gente tá lá, hein Linha de frente é com a gente Vai, 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 vai Essa é guerra, revolução Essa é por cada irmão Essa é por Speed Freaks Por Skank e por Chorão Tamo junto, porra Você pode permitir